Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo. Vamos para mais uma aula de Educação Física. Hoje nós vamos estudar a ginástica, a ginástica de conscientização corporal. Vale lembrar que nossas aulas estão alinhadas à BNCC. Elas estão presentes nesse livro de Práticas Corporais e Educação Física. Ginástica de condicionamento e conscientização corporal. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, através dos exercícios que os militares, os soldados, realizavam, incluindo também as habilidades acrobáticas, ou seja, exercícios com material suspenso e os exercícios que são também de prática, os exercícios de condicionamento. Por exemplo, polichinelo, flexão, barra e o levantamento de peso. A ginástica de conscientização corporal, ela é também para você aprender os movimentos mais suaves, certo? Então, a palavra ginástica, ela surgiu do grego ginartique, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. A ginástica de conscientização corporal é um tipo de ginástica que requer os movimentos mais suaves e auto-percepção, diferenciando as outras ginásticas convencional, como a artística e a musculação. Nessa modalidade, o praticante busca se conscientizar do movimento, certo? Ele usa bastante exercício também o exercício conciliado com a respiração, relaxamento, meditação, os alongamentos, exercícios de volta à calma. Buscando o equilíbrio entre o corpo e a mente. A consciência corporal é tomar consciência de seu próprio corpo, reconhecendo, identificando os processos e movimentos corporais, interno e externo, estabelecendo esse equilíbrio, como eu falei antes. Usando também o nosso sentido, como a percepção e também a noção de tempo, de espaço, aumentando bem a sua flexibilidade. Não há como falar de ginástica, nem de exercício, atividade física, consciência corporal, sem falar nossas capacidades físicas, porque a gente trabalha sempre nossas valências, ok? Então, as capacidades físicas, elas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano, ou seja, todas as qualidades físicas motora possíveis de treinamento, como a mente classificada em diversos tipos. Força, flexibilidade, resistência física muscular, resistência de isometria, flexibilidade, relaxamento e o equilíbrio. Hoje nós vamos especificar na flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade física de permitir executar movimentos com grande amplitude. A flexibilidade, ela pode ser também estática e dinâmica. Tipos de flexibilidade. A flexibilidade estática, que é a amplitude do movimento de uma articulação sem considerar a velocidade do movimento. Ou seja, na estática, o que vale é você executar o movimento corretamente, sem executar um tempo nem a sua duração. Tipo, você pode realizar o movimento com a técnica de respiração e esse movimento pode durar quanto tempo necessário para o seu condicionamento físico e para a sua volta à calma, para o seu relaxamento. Flexibilidade dinâmica. Representa a habilidade de se realizar o movimento rápido dentro da amplitude normal do movimento. São os alongamentos e também, é muito usado também, por exemplo, na dança do balé, onde você faz o seu relaxamento, a sua flexibilidade, vários movimentos em um determinado tempo. A flexibilidade está totalmente ligada ao alongamento. O alongamento, popularmente, é esticar os músculos, tendo como principais objetivos prevenir lesões, evitar as lesões e também preparar o corpo para um esforço físico. Agora vamos para a prática. Ok, pessoal, agora vamos para a aula prática, aula de flexibilidade. Lembrando, né? Flexibilidade está ligada ao alongamento e alongar é esticar os músculos, preparar o músculo para o exercício, para a atividade física, evitar lesões. Então, preparei alguns exercícios de alongamento, de relaxamento, para a gente fazer a nossa aula no tema flexibilidade dentro da capacidade física e da ginástica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos alongar a parte superior, parte do pescoço. Juntou as mãos, colocou embaixo do queixo e subiu. Só lembrando, pessoal, quando a aula de flexibilidade está direcionada só a essa prática, eu posso aumentar a intensidade e a duração. Então, os alongamentos vão ter uma duração de 20 segundos cada um. Certo? Então, eu vou estar fazendo um pouquinho mais rápido, às vezes, para poder a aula ficar mais dinâmica. Mas, quando vocês forem executar, cada alongamento tem que ser 20 segundos. Ok? Então, vamos para o segundo. Posição reta, posturado, puxou a cabeça para um lado e tensionou força para o outro. Ao contrário. Agora, vou afastar um pouco as pernas, juntar as mãos, posicionar atrás da cabeça. Vou colocar um pouco de força para frente e a cabeça colocando força para trás. Uma contração, certo? Próximo alongamento. Postura reta. Vou colocar todo o peso em uma perna, posicionar a outra flexionada em cima do joelho. Segurei a perna e subiu. Ao contrário. Vale lembrar, pessoal, que devemos usar bastante a respiração de forma cadenciada com o exercício. No momento da contração, estamos fazendo o alongamento, não pode prender a respiração. Continua fazendo a execução normal, certo? Então, agora, afastou bastante as pernas. Colocou as mãos para frente. Direcionou para o solo e depois para baixo. Solo. E para baixo do seu corpo. Ok. Mais um alongamento. Vou segurar na ponta do pé. Vou colocar meu corpo intencionalmente para frente um pouco e esticar o braço. ao contrário. Ponta do pé. Equilíbrio no corpo. Dinamizando o peso. Esticou o braço para frente e puxou a ponta do pé. Mais um alongamento. Vou colocar a mão deslizando até o joelho e a outra por cima da cabeça. Mais um. Voltou. Colocou a mão na cintura, puxou o cotovelo para frente. Ao contrário. Vamos alongar o antebraço, punho. Puxou a ponta na mão, braço totalmente estendido. Vamos fazer um para cima e um para baixo. Respeitando sempre a duração de 20 segundos cada um. Agora, vou estender o braço, direcionar a mão para o ombro e vou puxar no braço para o meu corpo. Agora, vamos fazer alguns alongamentos sentados. Primeiramente, deixe uma perna flexionada, estica a outra. A ponta do pé viada para cima, então nós vamos esticar o braço até passar da ponta do pé. No contrário, flexiona uma, estende a outra, estica o braço até passar da ponta do pé. Agora, vamos nas duas, as duas esticadas, vamos tocar na ponta dos pés, passando um pouco. Agora, voltou à posição inicial, postura reta, vamos direcionar para frente. Coloca próximo do seu corpo e vai esticando até chegar no seu máximo. Chegou no máximo, segura 20 segundos. Já tornou a parte inicial, as duas mãos agora para o lado. Girando o seu tronco também, alongamento da parte superior da coluna. Retornou a posição inicial, agora eu vou pegar minha perna, puxar para mim, flexionada e levantar o máximo possível. Esticou as duas pernas, juntou. Então, nós vamos agora tentar passar o nariz do joelho, ok? Retornando. Agora, vou flexionar a minha perna para trás, estender a outra e colocar meu cotovelo no chão. Ao contrário. Tem que ver a perna, colocar o cotovelo no chão. E voltou à parte inicial. Parte dos braços agora, pessoal. Postura reta, juntou os braços, juntou as mãos, jogou a parte do antebraço virada para cima. Retornou, faz só inverter, para frente. Para cima. Soltou devagar, para trás. Peito para fora, ombro para trás. Peito para frente, ombro para trás. Ok? É isso. Para encerrar, vamos fazer o último alongamento, conhecido como aborreleta. Juntei meus pés, a sola dos pés, segurou na ponta. E vamos só fazer esse movimento. É isso, pessoal. Agora com vocês. Até a próxima aula. PremiumBeat.com Legenda Adriana Zanotto